Teve ao nível que tinha perspetivado para enfrentar uma equipa como o Benfica? Sim, nós tivemos grande personalidade, penso que tivemos uma atitude incrível, muita raça, determinação, ficou demonstrada e patenteada também a nossa união enquanto equipa e a forma como procuramos condicionar o jogo, defendendo com as linhas o mais alto possível, em alguns momentos remetidos mais para trás, também pela qualidade do Benfica, mas penso que tivemos a serenidade suficiente para conseguirmos pressionar, para não darmos chances para grandes oportunidades ao Benfica. Penso que conseguimos corrigir da primeira para a segunda parte algum espaço que estávamos a dar no momento da segunda bola, porque às vezes em campo aberto o Benfica conseguia-nos atacar contra apenas os nossos três defesas e isso criou-nos duas ou três situações de dificuldade extrema, numa delas inclusivamente sai o golo. E penso que nós fomos equilibrando o jogo cada vez mais, penso que na segunda parte dominamos o jogo em termos de controle do espaço, o Benfica bem com bola, naturalmente, mas penso que nós dominamos o jogo em termos de controle do espaço, tirando a grande defesa do Pazinato, penso que foi tudo bastante controlado por nós, e depois na parte final penso que podia ter caído para o nosso lado, com as três oportunidades que tivemos, penso que podia ter caído para o nosso lado, realmente pela união, pela determinação da equipa. Teve que fazer duas alterações, pelo menos as duas primeiras, pareceu-me de forma forçada, por ter dois jogadores a acusar alguns problemas físicos. Ainda assim, a partir do momento em que o Benfica começou a mexer e o Benfica foi naturalmente querendo ganhar partindo, sentiu que podia ser o momento do Moreirense aqueles minutos finais? Sim, sem dúvida. De cada vez que sentíamos que o Benfica estava mais intranquilo, o tempo estava a passar e estava a ficar cada vez mais intranquilo, procuramos acrescentar jogadores que nos pudessem trazer serenidade na bola no momento da saída para a transição, e ao mesmo tempo tentarmos dar essa upgrade, mesmo no momento em que fizemos as substituições de início, já foi a pensar precisamente na perspectiva de no final, podemos estar frescos na frente para podermos sair em transição, e a verdade é que acabamos por conseguir fazê-lo, e infelizmente não conseguimos a vitória, mas estamos orgulhosos dos nossos jogadores, da atitude que estamos a ter, e é mais um jogo em que voltamos a pontuar, queríamos ter vencido, mas conseguimos pontuar, algo que também o Moreirense não tinha conseguido ainda contra o Benfica, e é mais um motivo de orgulho, mas que temos os pés bem assentos no chão, é um campeonato muito difícil, vai exigir muitos pontos, e portanto temos que continuar a amelhar, e com esta determinação acreditamos que vamos consegui-lo. Acho que o Seabra não chegou há muito tempo, é verdade a equipa, mas a verdade é que a equipa está muito estável, e tem somado pontos consecutivamente, teve apenas aquela derrota pesada com o Braga, mas fora isso tem somado sempre pontos, sendo que a equipa já está no ponto que tinha imaginado quando chegou, e que chegou mais depressa a esse ponto do que tinha pensado? Os treinadores penso que nunca ficam satisfeitos com o momento em que estão, querem sempre mais. Nós amanhã vamos chegar, já passou o jogo amanhã, por isso hoje é o dia de descansar, e amanhã já estamos a preparar o jogo do próximo sexta-feira, portanto sabemos é que temos um longo percurso para fazer, temos um grupo de jogadores que são os verdadeiros campeões, que se entregam todos os dias com essa vontade de serem melhores, e sabemos que não podemos relaxar, não podemos ficar satisfeitos com aquilo que conquistamos, temos é muito para fazer, muito para fazer, um longo campeonato para percorrer, e muitos pontos para conquistar. O Vasco nos jogos em casa enquanto treinador, quer ao serviço do Passos, quer do Boa Vista, quer do Moreirense, conseguiu sempre travar o Benfica, empatando ou vencendo, pode-se aqui dizer que há algum segredo que o Vasco se abra, sabe para travar o Benfica, ou não é por aí? Não, acreditamos, é no trabalho dos nossos jogadores, acreditamos realmente que somos capazes de sermos competitivos, de sermos combativos, e de procurarmos lutar com essas armas, para dificultar o jogo do adversário, e procurarmos ser letais depois na frente. Felizmente esse é um registro, é um registro positivo para nós, ficamos satisfeitos com ele, queremos continuar a fazê-lo em relação aos outros adversários, naturalmente.